Deus se comunica conosco através do pensamento e como o Feng Shui pode fazer com que a gente se sinta melhor em nossa casa? Qual será a origem da alma? Será que as nossas tecnologias irão esgotar os nossos recursos naturais? E vamos falar também sobre os sons bineurais. É, você pode escutar eles em mais lugares do que você imagina. Eu sou o Pedro Bianchini Pavanello e está começando mais um Pava Responde. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pava Responde. O quadro que vocês sabem, eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Estendo o convite para que não só façam perguntas, mas também ajude a responder as perguntas que aparecem aqui embaixo, tá bom? Então é uma grande comunidade bem legal. Então agradeço a sua presença. Vamos à primeira pergunta de hoje, que é bastante interessante. É da Renatinha Araújo. Ela pergunta assim, Pava querido, obrigado. O que você acha sobre dizerem que Deus se comunica conosco pessoalmente através do pensamento? Muitos evangélicos dizem que o próprio Deus os orientou. E também um livro chamado Conversando com Deus. Bom, e por falar nisso, Conversando com Deus é a próxima série aqui do canal, depois das aulas de astrologia. Bom, é possível sim Deus se comunicar através do pensamento. Aliás, Deus se comunica através de tudo, a todo instante. E nós somos uma parte dele, nós somos um composto, um fragmento dele. É claro, ele vive em nós, ele está em nós, lá dentro de nós. Tanto que quando nós oramos, né, ou tentamos nos comunicar com ele, nós temos que fazer isso em direção para dentro, ao interior. Porque ele não está lá fora, ele está dentro de nós e nós somos as mãos dele aqui neste mundo. E sempre que nós agimos livre da personalidade, e a personalidade aqui eu coloco como algo que nos foi dado, um ego, uma persona que nos foi criado, de como a gente tem que ser, como a gente tem que agir, o que a gente tem que fazer frente a situações, o que a gente gosta ou não. A personalidade vem do grego persona, que significa máscara. Porque no teatro grego, no teatro japonês, um mesmo ator, né, seja um ator ou uma atriz, utilizava várias máscaras diferentes para interpretar vários papéis. Por isso que nós temos hoje a palavra personalidade, que representa isso. Essa máscara aqui, este ator aqui, que nós podemos chamar de espírito, podemos chamar de alma imortal. A gente costuma pensar que as nossas escolhas são feitas por nós, mas não são. Nem mesmo o corte de cabelo é feito uma escolha genuína nossa. Porque se a moda fosse outra, nós teríamos escolhido diferente. A gente sempre escolhe pelo meio. A gente, às vezes, não sabe que produto escolher, e a gente escolhe um achando que fez uma escolha, quando na verdade tem uma rede de ligações daquele produto, comerciais que você viu, laços sentimentais, ou até mesmo outras pessoas que escolheriam, e você escolheu porque elas também escolhem. Então, a personalidade não é este o caminho. Eu vou sugerir um vídeo para você ver depois, que fala sobre a diferença entre a alma, o ser e a personalidade, tá? Valéria, qual a diferença entre a mente, a personalidade e a alma? A nossa alma, ela tem um sentimento puro, um sentimento original. Quando nascemos, nós enfrentamos determinadas dificuldades que já sabíamos que iríamos encontrar essas dificuldades. Então, a nossa alma sabia. Tudo teria que ser aceito de uma forma amorosa, de compreensão, sabendo que tudo é necessário para que a gente possa passar pelas dificuldades e aprender. Porém, o que acontece? Conforme nós nascemos, e conforme nossos pais e aceitação de algo, nós formamos a nossa personalidade. Então, tudo que não aceitamos, tudo que nos falta, vai causar danos. Nós vamos nos sentir vítimas de algo, ou que merecíamos mais. Então, nós passamos a agir através da nossa mente, e não mais com a sabedoria do nosso coração. Então, aí a nossa mente nos ilude. A nossa mente traz questões que não são reais, e nós passamos por processos de sofrimentos, nos demaranhamentos, por uma falta de gratidão e de aceitação de algo que nossa alma já sabia que ia passar. Mas, então, quando a gente age por espontaneidade, quando a gente age em momentos que a gente está com energia alta, quando a gente está alegre, quando a gente está feliz e contente, nós agimos com espontaneidade. Então, nós vemos perspectiva, nós vemos futuro, nós vemos que as coisas podem dar certo, que as coisas podem ir bem. E, neste momento, nós estamos agindo com a alma, nós estamos conectados com a alma, porque a alma é assim, é sempre positiva. Ela acredita em tudo, porque ela vê além da temporalidade aqui da matéria. Ela vê a verdade, que a verdade é o bem. Então, quando nós falamos com a alma, é Deus falando através de nós. Porque remetemos às verdades universais, que é o amor, a paz, a harmonia, a alegria. Porém, quando a nossa energia está baixa, devido às conexões tóxicas que a gente faz no dia a dia, que são muito comuns, eu vou deixar outra recomendação para você sobre como controlarmos a nossa energia ao longo do dia, para termos sempre muita energia e vigor, sem comer iogurte, vigor, né? Então, quando nós estamos com a energia baixa, a partir de relações e conexões tóxicas que nós mesmos criamos no nosso dia, então, nossa energia baixa, nosso ânimo baixa, nossa vontade baixa, nós começamos a agir com as partes menos elevadas do nosso ser. Ou seja, viemos até mesmo para a personalidade, que é como nós aprendemos a ser aqui na Terra. Assim, isso é certo, isso é errado, você deve ser assim, você deve ser assado, isso é isso, isso é aquilo, isso é a personalidade. Não tem nada a ver com a alma, certo? Então, nós, às vezes, começamos a baixar ainda mais a energia e começamos a entrar em frequências, em sintonias ruins. Então, ela se inverte a situação, né? A gente vê que nada tem saída, a gente não tem muita perspectiva, tudo é chato, nada tem muita graça, não tem vontade de fazer muita coisa ou nada. Então, nós vamos conectando com pensamentos orbitais desta mesma frequência, ou seja, em ressonância com isso, e vão ser pensamentos não muito bons, e daí, é claro, não é Deus falando conosco. Acho que deu para entender. Mas vamos descobrir mais sobre isso na série Conversando com Deus, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Já convido vocês de antemão para assistir. Estreia dia... Depois do 25 é dia... Primeiro! 30. Estreia dia 30. Aqui no canal, dia 30 de março. O Luíde Moraes, um abraço Luíde, ele pergunta como o Feng Shui pode ajudar na harmonia da nossa casa. O Feng Shui é um estudo milenar acerca de como as pessoas se sentem em um ambiente. E ele percebeu, ao longo destes milhares de anos, destas centenas de anos de estudo, que certas posições dos objetos, certas plantas, certas posições, certas formas como a casa é construída, certos posicionamentos da cama, das janelas, influenciam muito sobre a pessoa se sentir bem, sentir bem-estar na casa. Por quê? Porque permite o fluir do Xi, que é a energia vital dentro deste espaço. Então, com o Xi fluindo, tende também a nossa energia a fluir e as nossas coisas fluírem também. Isso vai dar um vídeo inteiro aqui para o canal sobre o Feng Shui, acho que ainda esta semana. Eu me lembro que uma vez eu dormia com a cama na parede, com a cabeça próxima da parede, em um teto que era um declínio. Então, minha cabeça ficava embaixo desse declínio na parede. E, segundo o Feng Shui, eu fui saber depois que não é bom, porque a gente irá se sentir pressionado. A cabeça vai ficar pressionada, a gente vai se sentir como se a cabeça estivesse pressionada ao longo do tempo. E era a exata sensação que eu estava tendo. Na hora, eu tirei a cama de lá e coloquei num local onde o teto não descia sobre a minha cabeça e, instantaneamente, não tive mais essa sensação de estar apertado. É uma sensação que é difícil a gente perceber, mas se a gente for notar, ela está lá. Então, o Feng Shui faz todo sentido. Tem muitas coisas. Tem plantas, tem objetos, tem espelhos. E tem uma das principais dicas que eu dou para você é não dormir com os pés virados para a janela. Durma sempre com os pés virados para outro local, menos para a janela. E a próxima pergunta é da Maite Hofsten. Ela diz assim, Pava, tenho feito uma teoria sobre a origem da alma, sua primeira vida e como ela surgiu. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, já que você tem feito uma teoria. Mas, enfim, vou te dar a minha. E a Juliana Okabayashi nos ajudou. Ela disse assim, que se ajudar a energia é o prana, que ativado, por exemplo, em uma ameba, um vírus, uma bactéria, um grão, começa a se tornar mais consciente e vai aprendendo. E aprende a respirar, como faz uma planta, uma árvore, uma flor, depois um inseto, um animal, um humano, e assim por diante. E, no meu ver, também é este o caminho. E dizem que a alma dorme no mineral, respira nas plantas e se expressa no homem. Ela começa a se mover no animal. Se a gente for colocar em uma ordem cronológica a origem da alma, seria assim mesmo. Porque o que me consta de conhecimento sobre isso é de que não há diferença, por exemplo, entre nós e uma bactéria no quesito vida. Não é verdade? Ambos têm vida. Porém, a diferença é o nível do quântum energético, que é a aglomeração quântica de energia, que existe dentro deste objeto. Ou objeto não, né? Dentro deste ser. E essa energia vai crescendo conforme nós vamos interagindo com o ambiente, claro, interagindo em harmonia com o ambiente. Por exemplo, uma bactéria, ela tem seus trabalhos, tem suas funções fundamentais. Por exemplo, elas fazem com que nós, humanos, se mantenhamos vivos, né? Porque é graças às bactérias que a gente existe. A gente não viveria sem bactérias dentro de nós. Elas processam todos os nossos alimentos, fazem diversas coisas dentro de nós. Enfim, insetos têm suas funções fantásticas e por servir ao universo, vão aumentando o quântum energético. Por quê? Porque o aprendizado com a função. Algo tem uma função e com aquela função tem um aprendizado, é o feedback, né? E com isso a gente vai se transformando em cada vez mais complexo a nossa estruturação, a nossa aglomeração. Ou seja, o nosso nível de consciência vai expandindo. E assim vai expandindo. E da matéria-prima universal, ela formada brutamente na pedra, né? Onde a consciência dorme porque está muito espalhada, ela vai começando a se aglomerar e se aglutinar. E vai saindo de seres unicelulares, onde a consciência já é um pouco maior, né? Tem todo um sistema ali funcionando perfeitamente. Posteriormente para o humano e posteriormente nós para mundos mais avançados. Quando o nosso quântum energético permitir, né? E para nós humanos, como aumentamos esse quântum energético? Simplesmente com conhecimento, autoconhecimento e trabalho no bem, né? Servir, colocar a serviço do meio. E assim a gente aumenta o nosso conhecimento, autoconhecimento, nós expandimos como consciência, aumentamos nosso quântum energético e podemos habitar frequências, mundos e locais de frequência, de energia mais alta, de maior harmonia, maior paz. E assim vamos. Mas se eu quisesse complicar um pouquinho essa situação, eu diria que a nossa alma, ela sempre existiu. Sempre existiu e ela existe antes mesmo deste universo aqui. Porque a nossa alma, pelo menos nós aqui humanos, somos mais antigos que este universo. Este universo foi criado para que nós para cá viéssemos experienciar e aumentar nosso quântum. Bom, eu estava aqui gravando e vejam só quem chegou, se não é o Eio Marmeio e chegou no momento crítico, Hélio, porque tu vai ter que nos ajudar a responder de onde surgiu a alma. Nossa. É uma pergunta assim, no cotidiano, tudo bom, Hélio? De onde é que surgiu a alma? Eu gosto daquela tua frase, que a nossa alma veio de fora desse universo. Ah, viu? Sólio. Então, eu não sei se a gente vai conseguir conceber, porque tudo que a gente puder pensar vai estar dentro desse universo. É verdade. Então, Maitê, eu gostaria que tu nos desse a tua teoria aqui embaixo nos comentários que tu disse que tu tem a teoria. A gente pode especular, né? E conversar sobre isso que, aliás, é muito legal. Especulei bastante antes de chegar. Ah, então tá bom. Me especulei. Vamos à próxima pergunta. Menis Alves, Pava tem tanta tecnologia, não haverá esgotamento dos recursos minerais? É claro que, se continuarmos nesse ritmo ou piorarmos o ritmo, acontecerá. Porém, acontece também, né, que existem os donos do parquinho, né, que são os nossos pais celestiais. E eles não deixarão chegar a este ponto, até porque a gente está aqui com o objetivo de aumentar a nossa consciência, o nosso nível de amor, e não para esgotar os recursos da Terra. E eles sabem que isso não é necessário para que a gente evolua em amor. O André tá estourando o balão lá. Para que a gente evolua em amor. Então, eles tomam as providências necessárias para que isso não ocorra, para que a gente não acabe com esses recursos naturais. Então, isso não vai acontecer. Não se preocupe. E outra, eu poderia dizer também que conforme a nossa sociedade evolui, eu vou me basear em outras sociedades mais avançadas que a nossa, que eu conheço pela literatura, onde nessas sociedades eles próprios produzem a matéria-prima que eles usam. Porque eles já conhecem o funcionamento do universo, né, e estruturam as moléculas exatamente como eles querem. Ou seja... O sintetizador de matéria. O sintetizador de matéria. Eles plasmam a matéria-prima que eles utilizam, ou seja, eles não precisam extrair do planeta e eles vivem em perfeita harmonia com o ecossistema daquele planeta. Existe uma questão que algumas pessoas podem ficar preocupadas com isso e merece a atenção, né? Às vezes o ser humano é exacerbado em seus... Exato, ele bomba até esse ponto aí. Mas tem um motivo de ser permitido tanta gente encarnando nesse momento, nesse contexto histórico, porque nós estamos chegando no momento da onda da transição, né? Então, muita gente quer aproveitar esse momento e é natural que a gente desgaste muito os recursos do planeta. Mas isso foi permitido e está sendo. Quando chegar no limite pode ter certeza que medidas e providências serão tomadas. Toda certeza. A mãe Terra é uma mãe generosa, 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 né? E espero que essas medidas não precisam ser tomadas. Espero que o ser humano evolua a sua consciência para que elas... Para que eles, ou elas, né? Nossos pais e nossas mães celestiais não precisem... bater o martelo por nós. Exatamente. E tudo isso, gente, gera karma para a humanidade. Gera um karma coletivo. Toda a agressão que a gente cria ao planeta gera um karma coletivo para a humanidade. Que nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que lidar com isso. Acredito que nós teremos que plantar centenas de árvores, Hélio, para compensar. E eu plantei uma. É? Ontem. Maravilha. A princesa Leia Fer diz assim... Pava, você acha... O que você acha sobre os sons bineurais, né? Você acha que realmente ajudam na expansão da consciência? Olha, vou dar a minha opinião, a minha colocação, tá? Eu acho que não. No geral, não. Porque eu não acredito que um som genérico vá funcionar para todos os cérebros. Cada um de nós tem a sua própria frequência, a sua própria onda cerebral. E uma frequência genérica que é para todo mundo, eu acredito que não funciona. E pior, ainda pode desestabilizar o funcionamento do seu cérebro, certo? Ainda mais que no YouTube tem muitos sons, a gente não sabe a origem, não tem como ter uma confiança exata do que é, do que está acontecendo, aquele som faz, o que ele provoca com a gente. Então, eu não recomendo. Eu até já utilizei uma época e me ajudou ele. Me ajudou uma vez para fazer projeção. Uma vez me ajudou. Porém, quando eu descobri através do Lumentor que esses sons bineurais têm alguns que são capazes de destruir a nossa película atômica, eu disse que chega, não preciso mais de sons bineurais. Então, a última pergunta para encerrar do Igor BC. Olha que legal. Pava, te acho um cara incrível. Eu também. Olha ele, eu também te acho. te vejo como um grande amigo. Eu também. E eu respondi ali para ele agradecer muito e fiquei muito feliz pela amizade. Ele diz assim, não é uma pergunta, mas gostaria que você fizesse um compêndio de livros e assuntos para nivelamento básico intermediário de conhecimento segundo a sua opinião. Acredito que ajude muito as pessoas. Pois é, gente. E eu fiz isso. O meu legado para essa vida eu fiz isso. O que eu quero deixar é isso sempre cada vez mais completo, mas eu não dei de todas as bases e mais do que as bases. Eu falei as coisas assim, as coisas mais curiosas da vida, do universo, funcionamento, todas as bases de conhecimento que eu tenho e que ainda vou ter vai ser adicionado. Eu sei do que você está falando. É. Do curso expansivo. Está tudo lá. Eu botei tudo lá e sempre atualizado. As pessoas de lá ainda podem se encontrar comigo toda semana ao vivo e para conversar sobre esses assuntos, para melhorar, ampliar esses conhecimentos sempre atualizar, trocar, colocar coisas novas e o que me deixa mais motivado é que tem muita coisa ainda para vir e logo, logo estará no ar. Gente, então é isso. Mas eu vou fazer um vídeo, Hélio, fazendo recomendações de livros, certo? Que seriam muito interessantes para vocês. Acredito que ainda essa semana vou trazer a recomendação de livros porque é muito pedido. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, tá bom? Agradeço a sua presença, deixe suas perguntas nos comentários para responder na terça que vem. Então, um grande abraço a todos vocês, Hélio. Obrigado pela participação, chegou na hora. E vamos lá para a meditação mundial. Logo, logo. Por isso, está aqui os balões surpresas para o Jô de Leite. Um grande abraço e até mais.